Em um dia normal, a creche Tia Maria em Pau da Lima estaria cheia de crianças, mas nesta segunda-feira os alunos precisaram ser dispensados. Estamos sem lanche, sem comida, sem material. O problema foi percebido pela manhã quando a primeira funcionária chegou e viu que a creche tinha sido roubada. Os ladrões arrombaram os cadeados e entraram na dispensa, de onde levaram 500 pacotes de leite em pó, todo o estoque de arroz, além de dois computadores, da impressora e de um aparelho de som. Essa não é a primeira vez que a creche é roubada. Em 15 anos, que está aqui no bairro de Pau da Lima, a instituição já foi invadida por bandidos pelo menos nove vezes. Nesta última, os ladrões não pouparam nem os brinquedos que as crianças ganharam no Natal. Infelizmente, as crianças vão ficar sem seus presentes. Porque levaram tudo. E embora sejam as crianças tudo pequenininhas, muitas crianças vão estar chorando. A creche é uma instituição filantrópica e atende 250 crianças de um ano e meio a seis anos da comunidade. Para não ser como os bandidos não têm coração, fizeram risco com essas crianças. E agora, como é que vai fazer para retomar? Estão esperando agora os doadores, pedindo a vocês, se tiverem um bom coração, puderem ajudar a gente, desse alimento, ao mesmo computador, ao mesmo impressora, para trabalhar, para começar o trabalho com essas crianças. Obrigada. Obrigada.